Boa tarde pessoal, estamos de volta com mais uma parte, esta quinta parte do lado Rock KG Drops, a cena musical de Londrina nos anos 90 e para isso eu gostaria que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações curta os nossos vídeos e compartilhe com os amigos, é muito importante a sua participação nesse momento que a gente está rumo aos mil inscritos gostaria de agradecer imensamente aos 416 inscritos no canal até o momento e hoje nós vamos falar de uma parte da cena que é muito importante pessoalmente para mim vou passar alguns vídeos e a gente vai curtir um pouco da história vou contar como que a gente chegou na gravação do CD do Beco em 1995 e como que a banda fez o lançamento do seu único CD no extinto Canadá Country Club ok? então vamos lá, depois da vinheta a gente já volta estamos de volta com a parte 5 do cena musical de Londrina nos anos 90 hoje em especial a gente vai pegar mais uma parte do blog onde eu conto a história da banda Beco bom gente, a gente vai passar um vídeo aqui agora para vocês entenderem e eu vou falar em cima desse vídeo o que que representou até aquele momento daquela gravação daquela reportagem do lançamento do CD da banda Beco em 1997 a gente vai passar o vídeo e a gente já volta Patrícia Quiozzi, nossa repórter no jornal Acontece, mostra o lançamento do CD do grupo musical a banda londrinense Beco a estrada foi longa, nenhum desses quatro artistas tem menos de 10 anos de música a banda Beco formada em 93 veio despeçando a curiosidade e conquistando os ouvidos londrinenses a consolidação aconteceu com a produção do primeiro CD Beco preparado desde o início do grupo e gravado em 95 e finalmente agora está sendo lançado em Londrina com 12 faixas o disco valoriza os artistas locais difícil o trabalho, porque trabalhar com música não é uma coisa muito fácil não que seja pela região e tal, mas principalmente para você definir que você quer gravar um trabalho envolve custo, envolve tempo, mão de obra que você até aqui a gente não tem ganho nenhum com isso a gente faz por amor mesmo e vai continuar fazendo com certeza o caminho agora vai ser a gravação de um clipe com a música Sete Vidas Fáceis vai ter muita coisa legal, acho que vai ser uma surpresa boa bom, esse programa da CNT que fez a reportagem a gente já estava naquela época com o disco gravado já há quase dois anos a gente gravou o disco no estúdio Origem em São Paulo cujo proprietário era o tecladista Ari Holland foi por indicação ainda do Edu Batistella a gente já tinha gravado uma pré-demo no estúdio ali na Souza Naves mais ou menos das músicas já estavam basicamente prontas, arranjadas já para entrar no estúdio e aconteceram um monte de coincidências legais durante a gravação do disco que foi o convite do Paulinho Barnabé para vir gravar o disco a gente estava com a produção do Rodrigo de Andrade Lopes não confundi com o poeta Rodrigo Garcia Lopes e o Rodrigo na época já estava bastante entusiasmado com a produção do disco decidiu nos auxiliar a conseguir gravar esse primeiro CD e único CD da Banda Beco e foi lá em São Paulo a gente primeira vez no estúdio profissional de gravação imagina o nervosismo de todo mundo para gravar Bruca já tinha decorado várias partes de guitarra para o disco acabamos convidando o Paulinho Wesley para gravar solo em algumas faixas também o Selmo Reis, marido da Rosa Reis da falecida cantora Rosa Reis para fazer também alguns solos e a própria Rosa acabou gravando também alguns vocais nessa época entre a gravação do disco e o lançamento do CD a Banda Beco estava fazendo em média 4 a 5 shows por semana a gente não parava de tocar porque o que a gente fazia? o repertório da Banda Beco era basicamente rock nacional Bairro Vermelho, Paralamas, Pleb Hood, T.LG Urbana que era muito ouvido na época o pessoal sempre pedia nos shows o que acontecia é que basicamente todo o dinheiro que a Banda Beco conseguia com os cachês estava sendo, de certo modo, tinha que ser utilizado para pagar os custos da gravação do estúdio pelo fato de ser um CD independente demorou muito tempo a gente teve lá um apoio da Carbono Design que fez as capas e a capa ficou ótima foi muito elogiada na época a capa houve também várias pessoas de São Paulo ligando para a gente porque havia uma outra banda chamada Anjos dos Becos uma banda de São Paulo já tinha uma certa estrada e estava sendo produzida pelo selo Velas que era do Ivan Rins na época entraram em contato com a gente para saber que banda é essa porque os técnicos de som fizeram uma mix rápida para levar a demo do que seria o CD para outros produtores em São Paulo ver se havia interesse de contratar a banda e acabou que houve uma tal de Garden Music que também entrou em contato com a gente então a gente acabou não aceitando a gente fez o show no canal da Country Club o clube que não existe mais que ficava ali na JK com o apoio do Pinguim de vários amigos que frequentavam o Beco a gente conseguiu lá o local para em outubro de 97 a gente ter lançado o CD do Beco com a abertura da banda Chaminé Baton que foi muito legal foi muito público realmente a gente não lotou espaço mas mesmo assim finalizando, certo? vou deixar aqui mais um vídeo com o Jack Fontes que fez uma canja com o Celso Blues Boy vou deixar essa pitadinha aí para vocês fica com o vídeo aí A CIDADE NO BRASIL Pois há, no meio da noite E não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai E não vai, não vai E os malucos andam dizendo por aí Eu acho que esse cara deve ser filho do som